O Governo do Estado sancionou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que institui a Política Estadual de Transição Energética Justa, considerada a nova Política Estadual do Carvão. A norma busca conciliar a manutenção de empregos e o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas e prevê a criação de um polo de transição energética no sul do Estado, em especial nos municípios de Imbituba, Jaguaruna, Orleans, Tubarão e Capivari de Baixo, onde fica o Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda. O plano abrange a criação de dois programas específicos, um voltado para aspectos econômicos e outro para a recuperação ambiental de áreas degradadas. O objetivo é que, a longo prazo, a economia da região carbonífera não seja mais dependente da exploração do carvão. Para isso, a nova lei prevê iniciativas como a criação de novas empresas e o incentivo à requalificação dos trabalhadores. Pela primeira vez, Santa Catarina cria uma política estadual, uma política de Estado focada na cadeia produtiva do carvão mineral, com o prazo fixado para o encerramento dela. E, nesse período, serão feitos, estão sendo previstos, incentivos fiscais, recursos, tanto da iniciativa privada quanto públicos, na busca de novos conhecimentos para melhor aproveitamento do carvão mineral de Santa Catarina, sem que ele, ao longo do tempo, deixe de ser poluente e passe a se enquadrar num regime de sustentabilidade ambiental que todos nós buscamos. À medida que a energia limpa vai entrando, a energia, através do carvão mineral, ela vai se transformando.